A Assembleia Legislativa do Maranhão agora possui 10 parlamentares na bancada feminina A novidade veio com as posses das deputadas Betel Gomes e Socorro Aquim ocorridas na última segunda-feira no plenário Najib Eichel em uma cerimônia presidida pelo líder do Legislativo Estadual, deputado Otelino Neto É um momento importante para a Assembleia, são três novos deputados que chegam O deputado Fábio Braga que já foi deputado, agora volta como efetivo para casa A deputada Betel vai ter a sua primeira experiência como deputada estadual A deputada Socorro Aquim também volta à Assembleia Então é essa dinâmica do Legislativo, três deputados se elegeram prefeito E agora a Assembleia está novamente com o time completo, com os 42 deputados que são muito bem-vindos e certamente farão um belo trabalho pelo Maranhão O mesmo número de parlamentares mulheres, ou seja, 10 compondo a bancada feminina foi registrado nos anos de 2001 e 2002 No entanto, houve uma queda no número de mulheres parlamentares na Assembleia Legislativa do Maranhão em mandatos seguintes De 2011 a 2014, por exemplo, eram apenas sete deputadas estaduais E no mandato de 2015 a 2018, eram apenas seis parlamentares mulheres no Legislativo Estadual Maranhense Até semana passada, eram oito parlamentares mulheres ocupando vagas aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão Agora, elas representam quase 25% do Parlamento Estadual Porcentagem bem maior do que na Câmara dos Deputados Onde as mulheres deputadas ocupam apenas 15% das cadeiras É uma marca importante hoje, considerando que no Parlamento do Estado do Maranhão nós estamos atingindo um percentual de quase 25% de mulheres no Parlamento O lugar de mulher é onde ela quiser ir E na política é um lugar especial para a mulher Nós colocamos aqui a nossa sensibilidade Nós colocamos aqui as nossas referências E certamente nós mulheres estaremos dando grandes contribuições para o desenvolvimento, para o empoderamento da mulher na política no Maranhão Betel Gomes e Socorro Joaquim eram suplentes e passaram a ser titulares de mandatos ao lado das deputadas Ana Dugais, Andréa Rezende, doutora Cleide Coutinho, Detinha, doutora Thaís Ortegal, doutora Helena Duelib Micalda Maceno e Daniela Tema Mais políticas públicas para as mulheres, mais empoderamento São mais mulheres ocupando espaço de poder e mostrando de fato que a mulher pode ter vez sim pode ocupar o espaço que ela quiser O aumento da bancada feminina no Parlamento Maranhense ganhou destaque no pronunciamento dos colegas deputados As mulheres nesse momento puderam fazer um coro muito forte aqui na Assembleia Legislativa quanto a qualquer tipo de respeito a agressão à mulher A bancada feminina com 10 mulheres mulheres inclusive de qualidade mulheres que tem experiências dentro da vida pública dentro da vida administrativa do Estado e com certeza eu acho que quem ganha com isso é a sociedade como um todo Nós temos aí uma grande quantidade de mulheres na bancada e aí só temos que pedir a Deus que ilumine a vida de cada uma delas e que possam fazer um bom mandato Na atual mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão elas também são maioria Dos nove deputados estaduais que compõem a mesa cinco são mulheres A representatividade é a maior nas últimas três legislaturas Isso representa que a mulher na Assembleia Legislativa no Legislativo Maranhense ela vem ocupando um lugar de destaque que é muito justo e nós esperamos que continue assim As novas deputadas estaduais darão início aos trabalhos na Assembleia Legislativa do Maranhão a partir do dia 1º de fevereiro quando começa a 20ª legislatura no Parlamento Maranhense Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.